Cheia versus Bola Murcha. Os peladeiros mais famosos do mundo se encontram no mais importante dos estádios. É hora da virada. Eles vieram de tantos lugares do Brasil, até de fora do país, para este confronto inédito. Quem diria, hein? Onde é que eu tô? Vou me redimir, eu prometo. Boa tarde, boa tarde, pessoal. E se vocês perderam pro Bola Murcha? A gente vira Bola Murcha e eles viram Bola Cheia. Nos vestiários dos dois times, é clima de final de campeonato. Jogar no Maracanã, cara, isso é um sonho pra todo mundo. Aonde a gente botava o olho, hoje já estão botando os perros. Eu sou a prova de que nunca é tarde. O sonho de 70 anos vai estar ali, a meio mesmo. São 26, 40, seu mal. Boa tarde, boa, velha. Finalmente, eles estão no gramado sagrado do Maracanã Encantados com o que vem Mas antes de assumir o papel de jogadores Nossos heróis mostram o seu lado mais forte O de Tieti O encontro aconteceu porque os bolas cheias e os bolas burchas Entraram em campo logo após o jogo comemorativo da Fundação Gold Letra A entidade de Raí e Leonardo Que desenvolve projetos sociais para cerca de 2 mil crianças e jovens de baixa renda Uma barata, arrecadação super importante Chegamos a quase 150 mil reais esse ano E não só, eu acho que a comunicação, você mobilizar pessoas Você comunicar o que a gente faz Eu acho que o trabalho está chegando a 10 anos As duas seleções estão prontas Com a arbitragem de Renato Marcília Comentarista da Globo Juiz brasileiro na Copa de 94 Era o que faltava no meu currículo Marração de Luiz Roberto E comentários de Martins O Balamurcha de Outubro Vai começar o grande jogo Bola rolando está valendo Começa no Maracanã Quanto tempo levaria para aparecer o primeiro lance Bola Murcha? Acompanhe no reloginho Tabelinha bonita do time Bola Murcha Alex, Gustavo, Alex 1 minuto e 44 segundos Alex Sandro Calma Mas Alex tinha capacidade para muito mais Alex prontinho para fazer a cobrança Aí o Alex, ajeitou com carinho? Nossa senhora Aí lembrou você, Martins, que fez a defesa e deixou a bola escapar, rapaz? É, isso aí eu queria desmimitar É se espirando, né? Mas apesar do que dizem as camisas O primeiro lance de perigo real é Bola Murcha Gustavo, o campeão de 2008 Rouba a bola, avança, pode passar, pode chutar, prepara o chute Essas arrancadas do Gustavo nunca terminam bem O primeiro tempo também teve polêmica No primeiro ataque, bola cheia, impedimento Eu quero ver o tirateima, porque não foi impedimento da minha bola, não A imagem do super tirateima não deixa dúvida Vovori está numa banheira do tamanho do Maracanã Mais de 3 metros de impedimento Mas quando o Rafinha avançou e o Leandro foi em cima de carrinho O Marcília marcou pênalti O time todo pedia Dá vovoori, dá vovoori Deixa o vovô bater Todo mundo sabia a capacidade do chute do vovoori Mas era o sonho do Rafinha também, né? Rafinha, partiu, com paradinha Gol do Bola Cheia Nossa, pra mim é inesquecível que sempre quis ser jogador Já estou com 19 anos e pra mim isso aqui foi um sonho Bola Cheia 1, para a Murcha 0 E no finzinho do primeiro tempo a bola sobrou com esquerdinha E com esquerdinha de qualquer distância é perigo Dali da entrada da área, 22 metros do gol Estava pertinho demais Dominou, botou na frente, bateu bonito Gol! Bolaço! O primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 0 Pro Bola Cheia Seleção Bola Murcha tentou se ajustar conversando E a gente foi saber se todo mundo estava bem pro segundo tempo Vai até o fim Até o fim Não quer substituição não Eu não sei qual é o fim Se é o fim meu ou o fim do jogo, não sei Tem horas de alguém Então vamos até o fim No segundo tempo outra vez a primeira grande chance foi Bola Murcha A bola sobrou lindinha pro Chacrinha Mas a bola sobrar na boa pro Chacrinha Sem sombra de dúvidas não é garantia de gol Olha o Chacrinha esperando É o campeão de perder gol feito Ele bateu a bola Triscou no travessão do Maracanã O time laranja tinha Sadi Ele foi Bola Cheia com o gol dos 3 balõezinhos E no Maracanã foi o homem das mil e uma firulas Só que foi jogando simples Que ele realizou o sonho Sadi, Bola Cheia 3 a 0 E qual será a firula dessa vez? Lá vai ele comemorando Sadi Onde você vai rapaz? Eu sou o Cidadão! Rafinha fez mais um gol O garoto dos 2 balõezinhos fez 2 gols no Maracanã Bola Cheia 4, Bola Murcha 0 O goleiro Lucas do time Bola Cheia não era uma das pessoas mais nervosas durante a partida Tá só se divertindo no Maracanã Não, o jogo tá animado demais, não tá? Mas ainda faltava um objetivo para o time dos bons de bola O gol do Diguinho O Bola Cheia campeão de 2008 Viu tentando ter os de comer Seria este o dia de um menino de 11 anos fazer um gol no Maracanã? Olha o Rafinha Tem o Diguinho pedindo Recebeu o Diguinho Ele é o nome do jogo Gol! O Diguinho! Fez gol no Maracanã? Muito legal Era um sonho meu Agora tá realizando E aí, moleque? Mas e o Bola Murcha, coitado? Será que os incríveis jogadores que divertiram o Brasil durante o ano todo Não mereciam pelo menos um golzinho? Gaga Que foi Bola Murcha levando um frango Foi feliz no Maracanã fazendo um gol Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu E eu saí lá de Pus De Corio Neto, Maranhão Fazer um gol aqui no Rio de Janeiro Obrigado meu Deus Ei futebol Bola Cheia sim Bola Murcha 1 O Maracanã é nosso! O Maracanã é nosso! Boa! 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 Boa!